Começa no dia 17 deste mês, hein, Governador Valadares, a 19ª edição da Expoleste, maior mostra empresarial do Leste Mineiro. Segundo a organização, a meta é superar os números de 2022. Ivan Duarte conversou com o presidente da Associação Comercial, Stefano Kohl, e vai contar detalhes dessa grande mostra pra gente, né, Ivan? É progresso pra nossa região, né? Pois é, Nicomedes, a Expoleste, o maior evento empresarial aqui do Leste de Minas Gerais, já está pronta para acontecer, inclusive tem data marcada, será entre os dias 17 e 21 de maio, no centro de feiras e eventos da Univale, aqui em Governador Valadares. Para se ter uma ideia do tamanho dessa exposição, Nico, em 2022 foram movimentados cerca de 47 milhões de reais em negociações. É um assunto muito importante e por isso eu vou conversar com o presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Governador Valadares, Stefano Kohl, a quem agradeço por nos receber. Ano passado, um faturamento de 47 milhões. O que está sendo esperado para esse ano? Quais ações serão realizadas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A nossa expectativa é ultrapassar os 50 milhões em negócios. A Expoleste está aí para demonstrar o que Valadares tem de melhor no comércio e nas empresas que aqui residem. As pessoas que estão em casa e despertam interesse na Expoleste, o que elas vão encontrar lá quando chegarem neste ano para visitar muitos interessados em fazer negociações? O que será visto lá? Nós temos lá várias empresas que aqui em Valadares tem, que vai ter oferecimento de produtos diferenciados, taxas de mercados diferenciadas. Além disso, nós vamos ter a parte do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, que vai apresentar o que de Valadares tem de melhor para o turismo para a nossa cidade. Além disso, vai ter outras atividades ali, como um centro de alimentação com música ao vivo. Vai ser uma coisa interessante para todo o público. Perfeito. E existe, assim, algum outro detalhe que é importante dizer a respeito da Expoleste para quem está acompanhando a gente? E, claro, também deixar o convite para as pessoas participarem. Claro, sempre tem um diferencial na Expoleste. Você faz negócio na Expoleste, daquilo que a empresa física não disponibiliza. Então, para a Expoleste vai ter um valor diferenciado, taxas diferenciadas, como eu disse. E ali eu convido todos vocês, de governador Valadares e região, que possam nos visitar no período de 17 a 21 de maio, lá na Univale, no espaço reservado para nós. Para a gente finalizar, eu conversava aqui com o senhor anteriormente, né? E é importante dizer que existem, claro, o foco é a negociação, mas aquele empresário que também estiver a fim de reforçar o posicionamento da marca, ele pode participar, terão ações específicas. Conta um pouquinho mais para a gente, por favor. Sim, o empresário que queira mesmo mostrar a sua marca, o que ele está fazendo de diferencial para governador Valadares e para o seu cliente em si, ele vai estar lá com espaço na Expoleste. Ainda há poucas vagas, mas ainda tem condições de participar da nossa Expoleste. Perfeito, Nicomédi. Está aí, portanto, como o Stefano disse, existem poucas vagas agora para participar, porque cerca de 96% dos espaços na Expoleste de 2023 já foram comercializados, dado que mostra que a feira, o maior evento empresarial aqui da região, será mais uma vez um sucesso. Então, estão todos convidados entre os dias 17 e 21 de maio, podem participar lá no espaço de feiras e eventos da Univale. Além das negociações, como o Stefano falou, terá também entretenimento. As pessoas podem ir para ouvir uma música ao vivo, conhecer um pouco mais sobre os negócios e, claro, se se sentir atrativo, pode fazer alguma aquisição. Aqui de governador Valadares para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Estaremos lá, Ivan. Mostra ótimas oportunidades de negócios para todos nós. Viva o progresso da nossa região.